Quando a minha filha Mariana era bem pequena, na hora de dormir ela dizia Mãe, faz uma prece para eu não ter sonho nem pesadelo. E eu dizia a ela, minha filha, pesadelo, tudo bem. Mas sonho? Você também não quer ter sonho? Ela, não. Prefiro não lembrar de nada. Ela era muito pequena, tinha 3, 4 anos quando me pedia isso. Só um pouco mais tarde eu percebi que ela tinha, claro, compromissos espirituais e ela muitas vezes tinha pesadelos mesmo com entidades sofredoras que apareciam nos pesadelos dela, no seu emocional, na hora em que ela dormia para causar-lhe medo. Interessante que há pesadelos que nos acompanham enquanto estamos em vigília ao longo do dia. É geralmente aquilo que nós ainda não solucionamos e precisamos resolver. São as questões de vida que nós deixamos para o futuro, sem saber se esse futuro vai se concretizar enquanto estamos num corpo de carne ou na pátria espiritual. É aquilo que nós sempre dizemos quando acordamos. Ah, amanhã eu resolvo. Me lembro sempre de Emmanuel, que através do Chico Xavier dizia a frase mais difícil, a frase mais perigosa que nós podemos dizer diariamente é amanhã serei bom. Porque nós não sabemos como o dia de amanhã vai se apresentar e se a nossa intenção de bondade vai encontrar facilidades para existir. Por isso, não nos preocupemos simplesmente com os medos que nos fazem, às vezes, no nosso inconsciente, desenvolver pesadelos que podem ou não estar relacionados com algum assédio de forças espirituais negativas ou de almas sofredoras que, porventura, nos invejem e queiram não o nosso bem, mas a nossa perturbação. Nos preocupemos também com os pesadelos que nos acompanham no dia a dia e que nós precisamos resolver. e, principalmente, não permitamos ser causa de desequilíbrio e pesadelos emocionais junto àqueles para quem deveremos ser benção e que, muitas vezes, não conseguimos. Isso, sim, é triste demais. Ser causa de medo, de receio real, de pesadelo, de perturbação para a outra pessoa. Quando nos cabe na vida ter sempre a atitude nobre de quem pode colaborar para que o outro seja mais feliz, esse, sim, é o maior de todos os pesadelos. Pensemos no nosso dia a dia se nós estaremos sendo causa de sonhos felizes ou de pesadelos ou trizes, como diriam os amigos espirituais, no coração, no emocional do outro. Porque tudo isso nos será acreditado. Muito mais do que nós imaginamos, mais do que o assédio que uma alma invisível possa ter sobre nós, vivemos sobre o assédio dos pensamentos, dos encarnados, sejam quem forem, a distância ou próximos, que amamos ou que afirmamos detestar e que nos mentalizam e que se lembram de nós. Tenhamos cuidado com o que andamos semeando na mente dos outros. Às vezes as pessoas gostam de se queixar. Pegam o celular e contam em detalhes para meia dúzia ou até mais que naquele dia não estão bem. E para cada pessoa um detalhe diferente. Ao longo do dia, ainda que você esteja ótimo, daqui a cinco minutos, as pessoas que ouviram o seu relato vão lembrar de você, da maneira como você falou. E vão dizer a outros, nossa, hoje falei com fulano, estava péssimo. Você tem notícia de fulano? Nossa, você não imagina, ainda hoje falei com ele, estava abaixo de zero. Cada vez que isso vai seguindo em frente, onde quer que estejamos, a não ser que estejamos muito bem, e Deus permita que sim, nós vamos receber indiretamente uma energia menos nobre de quem vai lembrar de nós com as nossas queixas. Pensemos sobre isso. A vida é livro que diariamente, a cada minuto, consciente ou inconscientemente, vamos escrevendo. Tenhamos essa certeza. Não culpemos o outro. Responsabilizemos a nós mesmos por tudo aquilo que nos acontece. Com certeza, estaremos responsabilizando a pessoa certa, porque tudo nasce e morre dentro de nós. O que é 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 o que Amém.